culto da santa ceia, onde estivou, vou sentar à mesa com o pai nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem a bíblia lá no salmo 23 aquele que encontrou, mora a ficar de pé hoje é uma noite especial, é uma noite de adorar a Deus, te agradecer a Ele mais um dia na presença dEle, a misericórdia dEle nos cerca todos os dias, amém? a palavra de Deus diz lá no salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar me faz e verte pasto guia-me imensamente em águas tranquilas refrigera-me na alma, guia-me pelas verdades da justiça por amor ao teu nome, ainda que eu andarte pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu és comigo a tua vara, o teu cajado me consola prepara-te uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos urge a minha cabeça com ódio e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os meus inimigos na vida habitai na casa do Senhor por longos dias, amém? vamos dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite que o nome do Senhor seja louvado nessa noite veja os seus olhos, coloca a mão na altura do seu coração mora apresentar nossa vida pra Deus Senhor Pai, nessa noite Pai te domo graça Senhor por essa noite Pai na sua presença que nessa noite Pai a gente venha se derramar Pai como a gente tem se derramado todos os dias Pai no nome de Jesus Pai na sua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará que nessa noite Pai o Senhor venha derramar uma unção sobre cada um que está nesse lugar que cada vida nesse lugar Pai venha se arrepender Pai venha se estar na mesa contigo no nome de Jesus Pai eu te peço nessa noite Jesus, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso no nome de Jesus Pai muito obrigado Senhor por essa noite na sua presença é o lugar Pai aonde a gente venha se acolher Pai que é a sua casa aonde a gente venha te buscar Pai cada dia mais Pai na sua casa Senhor que nessa noite Pai venha ser uma noite de arrependimento Senhor aonde muitos corações Pai vai ser quebrantado nesse lugar Senhor no nome de Jesus que nessa noite tivemos te adorar Pai por todo o nosso coração que todo louvor Pai toda honra é dada pra ti nessa noite aleluia Deus tu és santo, tu és poderoso Senhor vem dizer o seu nome nessa noite aleluia só em ti confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que reviver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás aleluia aleluia Deus nós queremos Pai tu és a nossa luz aleluia tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada temerei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que reviver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar pra sempre reinarás aleluia 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 tu és Senhor tu és a minha luz a minha salvação e a ti nós renderemos a ti Senhor nesse lugar Pai se ao teu lado eu estou seguro em tuas mãos eu nada temerei tu és santo oh Senhor tu és Senhor digno de louvor oh 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 tu és digno de louvor oh oh em ti confiarei eu nada temerei De frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra luz buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus Tu és bem-vindo aqui, Senhor Tu és adorado nesse lugar, Senhor Nós te desejamos, Pai Venha nos encher nessa noite, Jesus Aleluia Vamos chamar o Espírito Santo Aleluia Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Aleluia Aleluia Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Espírito Santo Vem, Senhor Jesus Nós queremos Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Nós te desejamos Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me vençai E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia A morte vencer-te O velto romper-te A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitar-te Me fechais És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está A morte vencer-te O velto romper-te O velto romper-te A tumba vazia E agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitar-te Que vivem Que vivem Estás És invencível Inigualável Hoje pra sempre Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Tu nome Tu é o reino Aleluia Tu és invencível Deus Não há outro Igual a ti Jesus Tu vem Tu vem ser-te Pai E tu reina Neste lugar Senhor Tu reina Neste lugar Aleluia Nós confiamos Em ti Deus Nós confiamos Em ti Pai Aleluia Não sou eu Mas é o Espírito Santo Não sou eu Mas é o Espírito Santo É o Espírito Santo Que habita Neste lugar É o Espírito Santo Que governa Neste lugar Aleluia Aleluia Que nós possamos Ser entronizados Que nós possamos Ser entronizados Neste lugar Que nós possamos Deixar o Espírito Santo Fazer Aleluia Aquilo que Ele Quer fazer Neste lugar Aleluia Aleluia O universo chora, o sol se apagou, ali está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou, 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 aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu rei, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, aleluia. Ele venceu pra sempre, pra sempre adorado és. Pra sempre adorado és, pra sempre adorado és. Adorado és, pra sempre adorado és. Pra sempre adorado és, pra sempre adorado és. E ele está aqui, aleluia. Eu já posso sentir o Espírito Santo. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. O amor de onde estás, o rei ressuscitou. O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre, pra sempre exaltado és. Pra sempre adorado és, pra sempre adorado és. Pra sempre adorado és, pra sempre adorado és. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Pra sempre adorado és, pra sempre adorado és. Tu és exaltado, Jesus. Pra sempre adorado és. Tu és pra sempre adorado és. A água é, pra sempre adorado és. A água é, pra sempre adorado és, por sempre adorado és. E vive, resuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. 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 Tu és Jesus Tu és Senhor Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O poder Ele venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu O cordeiro venceu Aleluia Deus em seu Jesus Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Senhor Aleluia 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 Pra sempre o Senhor é Pra sempre o Senhor é Aleluia Pra sempre o Senhor é O Deus de amor Aleluia Aleluia Eu quero mais Senhor Eu quero mais em ti Deus Eu não quero sair daqui Jesus Eu não quero sair da tua presença Pai Sem te tocar Eu não quero sair da tua presença Sem sentir o teu dor Aleluia Aleluia Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Espírito Santo Vem transbordar Senhor Vem transbordar Vem derramar chuva de bênção sobre nós Senhor Derramar chuva de bênção sobre nós Não há Não há outro Não há outro Não há outro Pra te sentir Aleluia 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 acontecido e ainda adorar quem raiz suporta o que eu suportei só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar até o dia raiar quando fui ferido e machucado minha raiz cresceu quando perseguido caluniado minha raiz cresceu cresceu quando perdoe e esqueci minha raiz cresceu quando me ajoelhei te busquei minha raiz cresceu só quem tem raiz suporta 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 o que eu suportei só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse ter se acontecido e ainda adorar até o dia raiar até o dia raiar aleluia 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 me chama pra perto só se eu não me sinto só aleluia quenta minha alma faz meu coração ouvir o amor aleluia aleluia se Jesus me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais pra sentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que vocês O coração ouvir Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz E mesmo que minha alma grite Deixe-me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar O teu amor O teu amor Senhor O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Quando eu Deixar e desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tu vai ficar bem Tu vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantarás E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantarás E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem Aquela minha alma Faz meu coração Oh glória a Deus Oh glória a Deus Me chama pra perto Tu Só se eu não Me sinto só Só se eu não me sinto só Aleluia Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Aleluia 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 O Senhor está aqui Ele quer acalmar os nossos corações Aleluia 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 Como Tu és, Senhor Aleluia Como Tu és tão bom, Pai Não há outro igual a Ti, Jesus Aleluia Em meio a qualquer situação Em meio a qualquer barreira Senhor é conosco Ainda que muitas das vezes A gente diz que a gente vai parar A gente vai desistir Mas o Senhor vem de encontro Conosco O Senhor vem e fala Não desista Não desista Não ligue pra que o mundo venha falar Não ligue praquilo que o homem venha falar sobre Ti Porque quem te colocou aí foi eu Foi eu que te coloquei Foi eu que te gerei Não foi outro Não foi Não foi eu Aleluia 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 Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Aleluia Aleluia Teve Eu Teve 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 Estar nas mãos do meu Jesus, que vive está, o que Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Ele está vivo! Ele está entre nós! Ele está vivo! Aleluia! 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 Glória a Deus! Amém! Que essa mesma alegria, né? Vamos ofertar e dizimar ao Senhor, o isobreiro vai estar passando com o envelope. Aquele que trouxe seu atendedor também. Amém! Amém! Vamos ofertar ao Senhor com alegria na casa do Senhor nessa noite. Amém! Amém! Você que pegou, coloca na altura do seu coração. Você que não trouxe, coloca a mão no seu coração. Vamos apresentar a nossa oferta, a nossa vida a Deus nessa noite. Amém! Senhor Deus, Senhor Pai, nessa noite, Senhor te apresentamos, Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta, Pai, o nosso mantendedor. Pai, a gente tem que devolver aquilo que é seu, Senhor, por direitos, Senhor, porque o Senhor é o dono, Pai, do ouro e da prata. E tudo o que a gente tem, Senhor, foi o Senhor que nos deu, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Recebe, Senhor, o nosso mantendedor, o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Jesus. No nome de Jesus, Pai, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Pai, te damos graça, Pai, nessa noite, Senhor, e te louvamos, Pai, mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração. Amém! Traga a sua oferta, o seu dízimo com muita alegria. Amém! 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 Na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus A doce voz que me guia em meio ao fogo Na escuridão tua presença me conforta Sei que és meu pai, que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Em todo o tempo tu és tão, tão bom A bondade de Deus A bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a ti, te dou o meu ser Entrego tudo a ti A bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Aleluia, aplauda o Senhor Aleluia Você pode sentar, amém? Boa noite a todos A paz do Senhor Amém? Você tá feliz com Jesus? Amém? Não tem vida melhor, né? Do que uma pessoa que tem Jesus no coração, amém? E hoje eu tava ensinando pra Annalise, né? Eu disse assim, você tá no meu coração E ela ficou dizendo, mas o que é isso? O que é você tá no meu coração, né? E eu disse, é quando a gente ama muito uma pessoa A gente fala que essa pessoa tá no nosso coração Né? E eu tava dizendo Que a... E eu tava dizendo Que nós estamos no coração de Deus, amém? Porque Ele nos ama Amém? Porque Ele se importa comigo e com você Porque Ele se importa com cada detalhe Porque Ele pensa em tudo que nós sentimos Às vezes a gente pensa assim Que existem coisas que passam despercebido, né? Diante de Deus Alguns sentimentos que a gente tem Né? Alguns pensamentos que às vezes perturbam a nossa mente Como a gente tava aqui declarando uma canção Que diz que o Senhor, Ele pra Ele acalmar a nossa alma, né? E quantas pessoas estão com a sua alma, né? Talvez perturbadas, talvez com muitas preocupações Com muitas situações acontecendo, né? E aí nós estávamos aqui declarando O Senhor, aquieta a minha alma e faz o meu coração ouvir a Tua voz Né? E é importante nós sabermos que em tudo, né? O Senhor, Ele tá disposto a acalmar algo Que talvez tá bagunçado dentro de você Amém? Ele tá disposto a curar feridas que foram causadas por algumas situações Mas hoje eu não quero falar disso, né? Sobre uma mente perturbada Hoje eu não quero falar dos problemas Mas eu quero hoje falar pra nós A respeito da solução Amém? Qual é a resposta que nós podemos ter Pra todas as situações que nós vivemos E eu quero que você olhe pra ali, pra aquela mesa Né? Nós vemos ali a Bíblia Os pães A uva Alguns elementos E o nome Jesus, né? Que tá lindo aqui Bem brilhoso Amém? E a gente olha pra mesa Né? E a mesa Hoje eu quero que você entenda que A mesa, ela não é um ritual Hoje você não vai participar de um ritual Né? Ah, santa ceia Fazer isso em memória de mim Né? Fazer isso porque Foi apenas uma ordenança de Jesus Mas a mesa Ela é uma conexão Amém? Quando nós olhamos pra mesa Hoje eu acordei com isso na minha mente Eu disse Quando nós olhamos pra cruz Pois quando nós olhamos pra mesa É inevitável não lembrar do sacrifício de Cristo A gente lembra do sacrifício que Jesus Ele fez A gente lembra da entrega que o próprio Deus Ele fez por amor a nós E foi uma entrega que a gente não poderia fazer Ainda que eu tivesse Digamos, a irmã Maria falou aqui Que o pastor Ouvindo brincava com ela Irmã, se a senhora não fosse operada A senhora ia encher essa igreja de filho Né? A irmã Maria tem cinco filhos Amém? Que pensam? Estou caminhando para lá Amém? Estou no segundo Que tá vindo por aí Gente, às vezes eu penso que é dois Eu disse Meu Deus, é dor pra cá Dor pra lá Meu Deus, será que é dois? Vou fazer a outra ação essa semana Pra ver se não é dois Amém? E aí a gente Olha e pensa assim Como Deus é maravilhoso E como Deus Ele olha Pra nós de uma forma Tão preciosa Que ainda que eu e você Tivéssemos cinco filhos Dez filhos A gente não seria capaz De entregar Um dos nossos filhos Sabe? E o que Deus fez Ele pegou o único Que ele tinha Ele fez uma entrega Que ninguém mais Seria capaz de fazer Aqui entre nós Às vezes nós não Estamos dispostos A entregar um objeto Nós não estamos dispostos A entregar um sentimento E quanto mais É um filho Às vezes não estamos dispostos A entregar um orgulho Que nós carregamos Um pecado Um sentimento Uma mágoa Alguém que precisamos Liberar no nosso coração Às vezes não estamos Conseguindo entregar Algo tão pequeno Que faz às vezes A gente lembrar do passado Você sabia que Tudo aquilo que faz você Lembrar do passado Presente que você ganhou No tempo que você Estava sem Cristo Presente que você ganhou Quando você estava Na época da perdição E que te trazem Memórias do passado Você não precisa Ficar com eles Você precisa Se desfazer deles Existem pessoas Que estão apegadas A coisas do passado Que estão apegadas A coisas que trazem Sabe? Uma memória De destruição Sabe? Hoje eu quero dizer Para você Que Deus Ele traz Para nós A mensagem Da cruz A conexão Com a mesa Para que A gente venha Entender que Hoje você não vai Sabe? Se você comer Do pão E do vinho Simplesmente achando Que é um ritual Fazer isso Em memória Se você mais uma vez Fizer isso Você vai estar Simplesmente comendo Um pedaço de pão E um pouco de suco Só isso E hoje Eu quero trazer Para nós Uma palavra Que está aqui No Salmos 23 Eu quero convidar Você a abrir Salmos 23 Nós vamos ler Essa palavra Bem conhecida Aleluia Amém? Todos acharam? Vou esperar Os outros acharem Amém? Irmãos Deixa eu dizer Para você algo Esse dia Eu não estava Conseguindo ministrar Um enjoo Uma coisa ruim Eu disse Meu Deus Vai passar Tinha um dia Que eu estava Tão assim Que eu disse Alain Falta só Sete meses Vai dar tudo certo E ele disse Meu Deus Tu já está Pensando Em quantos meses Faltam Né? Vai nascer Vai nascer Vai passar Essa fase Né? E aí Hoje O pastor Está se recuperando De uma extração E eu disse Quando eu fui Para o quarto Eu disse Ah Senhor Que saudade De Não que eu não Estivesse meditando Mas que saudade De preparar algo Para estar aqui De Sabe Que saudade De poder falar De poder compartilhar O que Deus traz Ao nosso coração E nem foi Você Fazer algo É você Se mover Diante daquilo Que você está Ouvindo Digamos O Maiel Ele vai ouvir Um conselho Da mãe A irmã Adilene Adilene Vai lá Obreiro Adilene O irmão Cláudio Maiel Meu filho Você tem que fazer Isso e isso Vai lá Lave a louça Depois você Arruma a sua cama E passa uma vassoura Na casa Estou dando aqui Mais um exemplo Que ele faz isso Gente Viu Aí Tá Ela foi lá Lançou a palavra O que foi? Está rindo Foi lá Lançou a palavra Aí O que é que o Maiel Vai fazer? Quando a pessoa Reage A uma direção O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer Ele vai levantar Ele vai pegar Vai Né Lavar a louça Porque quando o homem Lava a louça Não cai a mão Gente Isso é comprovado Não cai a sua mão A Ana Liz Quando vê o pastor Lavando a louça Ele Papai Isso não é coisa de homem Eu disse Menina Tu está crescendo Mas eu estou ensinando Para ela Que é coisa de homem Também Não é coisa de homem Direto Porque Também direto Aí meu irmão Eu acho assim Que é os papéis Meio investidos Né Não é coisa de homem Direto Mas não tem problema Não cai a mão Né Aí o que que acontece? Eu escutei a direção E eu Reagi Vou fazer Estou indo Agora Quando eu escuto A palavra E muitos filhos Fazem isso Tá bom Já estou indo Tá lá Continua fazendo Mãe Já estou indo Mãe Já vou Nada Tá reagindo? Não Não está reagindo Isso aqui eu estou dando Um exemplo Mas quantos de nós Às vezes Não reagimos A palavra Não reagimos Àquilo Às direções Que Deus Está nos dando Você veio aqui Hoje Você sabe por que Vem pra cá Você não vem Simplesmente por vir Você não vem Porque Alguém talvez Convidou você Ou porque É mais um dia De culto Ou porque Está na agenda Ou porque Está no dia De domingo Que é o dia de ir A igreja Mas você vem Vem pra cá E você recebe Algo Que vai Que pode mudar A sua vida Sabe Talvez se você Tivesse reagido Aquela palavra Que foi falada Semana passada Você teria rompido Em alguma área Da sua vida Eu preciso Reagir A palavra Reaja Sabe Quando nós Estamos falando De reagir Eu penso assim Que As vezes nós Estamos ouvindo Algumas palavras Que dentro de nós Parece que Algo está sendo gerado Algo está acontecendo E a gente fica assim Sabe Deixa eu ensinar Pra você Quando você Quando você Sabe Levanta a mão Quando você diz Amém Eu recebo Eu creio Quando você fala O seu aleluia Quando você fala Senhor Eu creio Meu pai Sabe Quando você faz isso Você está Acordado Pra aquilo Que Deus Está falando Eu sempre Ensino Que a gente Precisa Colocar os nossos Pensamentos No lugar deles E as vezes Quando você Está aqui Talvez você Está ouvindo Uma palavra O seu pensamento Está lá Aonde As mulheres Estão aonde Para o pensamento Meu Deus O que nós vamos Jantar hoje Estou aqui Estou aqui Meu Deus Tem que fritar Aquele frango Quando eu chegar Em casa Meu Deus Estou aqui Mas eu estou Meu Deus Será que quando eu sair Daqui vai ter Alguma lâmpadazinha Acesa Para eu comprar Um açaí Será que Quando eu sair Daqui Meu Deus Alguma coisa Lá fora Está te esperando Sabe Muitas coisas Lá fora Sempre vão Querer a sua Atenção Mas você Precisa Decidir Para quem Você vai Entregar A sua Atenção Hoje Você precisa Decidir Aonde vão Estar os Teus pensamentos Hoje Traga eles Para cá Traga eles Para cá Amém Deus tem Sementes Hoje Para você Que vão Frutificar Amém A Bíblia diz Aqui no Salmos 23 O Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Deitar Me faz Em verdes Pastos Guia-me Montamente A águas Tranquilas Refrigera A minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu Andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás Comigo A tua vara E o teu Cajado Me consolam Versículo Para você Grifar Na sua Bíblia Eu acho Que dessa Igreja Todo mundo Já tem Esse salmo Marcado Preparas 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 Uma mesa Perante Minha Na presença Dos meus Inimigos Unge A minha Cabeça Com óleo E o meu Cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor Por longos Dias Amém Então Como eu iniciei Falando Jesus Ele foi Entregue Ele foi Colocado Numa cruz E o mais Incrível É que Jesus Disse Olha Ninguém Tira a minha Vida Eu dou A minha Vida Né Ninguém É capaz De Simplesmente Prender Claro que eles Foram lá Prenderam Jesus Mas o que Jesus Estava querendo Dizer Com isso Que ele Disse Olha Eu não Estou sendo Obrigado A fazer Isso Eu não Estou sendo Obrigado A amar As pessoas Eu não Estou sendo Isso não Está sendo O peso Para mim Mas eu Estou dando A minha Vida Né E quando Jesus Ele foi Colocado Naquela Cruz Uma mesa Estava sendo Preparada Amém Quando Jesus Entenda Entenda A mensagem Quando Jesus Foi colocado Na cruz Ele estava Liberando Benefícios Para mim E para você Ele não Morreu Simplesmente Para que você Estivesse aqui Por estar Mas que você Estivesse aqui E você Pudesse Viver A vida Que ele Tem Para os seus Filhos Sabe Não Simplesmente Por estar Existe uma Canção Que diz Que antes De eu Nascer Você Me escolheu Para ser O teu Filho Amado Que te Dá prazer Eu sei Que nada Vai me Separar Do teu Amor E essa Canção É tão Linda Que depois Começa A dizer Assim Eu faço O que eu Vejo Meu pai Fazer Eu falo O que eu Ouço Meu pai Dizer Eu sou O que aprendi A ser Caminhando Com o meu Pai É exatamente Gente É isso aqui Que a cruz Ela liberou Para nós Não foi Simplesmente Para vivemos De qualquer Forma Quando Jesus Ele foi Colocado Na cruz Você pode Visualizar Jesus Colocado Na cruz E uma Mesa Sendo Preparada Com tudo Que ele Liberou Enquanto ele Estava sendo Colocado Na cruz Por que Que Jesus Foi Para a cruz Só ele Seria Capaz De levar Todos os Pecados Da humanidade Só ele Que Como alguém Tão puro E simples Poderia Ser capaz De nos Dar Tudo Que precisamos De preparar Uma mesa E quando Jesus Foi para a cruz Ele preparava Uma mesa Não simplesmente Assim Simbólica Isso não é Uma mesa Comum Sabia que Aqui Todos nós Temos os nossos Gostos Você tem a sua Comida preferida Você Tem talvez Aquele lugar Que sempre Você gosta De comer Talvez Ah Aquele lanche É o melhor Lanche Que tem É o único Lugar Que eu vou É o único Lugar Que eu peço Né Ah Eu tenho Meu lanche Preferido Quem já Andou comigo Sabe Qual é O meu Lanche Mara Qual é Meu lanche Preferido Mara Cheese Frango Não Gorde Carne De hambúrgo Enjoece Gosto De carne Quem Todos nós Temos um Um gosto Temos algo Que nós gostamos Uns gostam Ah vamos sair Para comer Não eu prefiro Pizza Não eu prefiro Comida Ainda tem aqueles Que estão um dia Carendo lanche Outro dia Cari pizza Outro dia Cari comida Tem dia que você Diz assim O que você quer Hoje Ah eu nem sei Bora ver O que tem aí A opção Aquele que não sabe O que quer Né E aí Todos nós Temos um lugar Que Às vezes a gente Gosta de ir E tem uma mesa E deixa eu dizer algo Para você Você poderia Estar à frente De uma mesa Onde iria ter Todas as comidas Que você mais ama Que iria ter Todas as comidas Deliciosas Aqui do Pará Você ia ter A opção De comer O que você Quisesse Nessa mesa Né Se fosse No meu caso Ia ter Galinha caipira Ia ter Pirão Ia ter Farofa de cuscuz Porque eu sou Nordestina Né Eu gosto das comidas Do Pará Mas a minha mãe Está vindo aí Eu disse Ô mãe A senhora está chegando Vai fazer aquele Frango cozido Com cuscuz Né Não Gente É bom demais Bota o caldo Do frango Dentro do cuscuz E faz a farofa Pensa como é bom Aí a gente olha Para essa mesa Saborosa Né Não fique me olhando Assim não Que Eu não gostava De maniçoba E o irmão Renato Fez eu mudar De Ideia Amém Aí você olha Voltando aqui Para o raciocínio A gente olha Para uma mesa Como essa Mas eu quero dizer Para você Que ainda que você Estivesse diante De uma mesa Onde tem tudo Que você mais gosta Nenhuma mesa Nunca será comparada Com a mesa Que foi preparada Na cruz Com a mesa Que tem conexão Direta Com o sangue De Jesus Nunca Nunca será comparada A outras mesas Que o mundo Tem oferecido Nunca será comparado Com tantas outras mesas Que aparentemente São mais belas E são mais Atraentes Sabe Sabe hoje Se você fosse olhar Para a sua vida Qual mesa Mais te atrai É a mesa Que Tem a conexão Com a própria Cruz de Cristo Ou será que É aquela mesa Onde talvez No nome de muitas Pessoas São falados Aquela mesa Que Talvez Do pecado A mesa Da vergonha A mesa Das brigas Das discórdias Da falta De perdão Que mesa Você está sentado Sabe Nós ouvimos Tantas mensagens Sobre a mesa Mas muitas Vezes ainda Nós esquecemos Que Ele prepara Uma mesa Na presença Dos nossos inimigos O que Que isso significa É que Quando eu entendo Que Há uma conexão Da ceia Com o próprio Cristo Com a cruz Eu entendo Que Nada Me rouba Dos benefícios Que a cruz Libera Para mim E que Eu posso Viver Tudo Que a cruz Libera Para mim E que Eu posso Viver Todos os benefícios Que o pai Ele liberou Para mim Então Quando você Come do pão Quando você Bebe do suco Você não está Comendo Você está Comendo Uma refeição Sobrenatural Você está Comendo Uma refeição De milagres Você está Comendo Uma refeição De prosperidade Você está Comendo Uma refeição De alegria Algo Tem que Acontecer Em você Algo Tem que Acontecer Em mim Porque É uma Mesa Sobrenatural Sabe Eu não sei Eu já Comi da ceia Quando eu não Eu não Entendia Isso aqui Antes da Mensagem Da mesa Nós comíamos Do pão E do suco E nada Acontecia Estava tudo certo Era mais uma Santa ceia Ah é mais uma Ceia É mais um É mais uma Cerimônia É mais um Memorial É só para a gente Lembrar Todos os dias Eu posso viver Os benefícios Da ceia Todos os dias Eu posso viver Em conexão Com a mesa Que o pai Preparou Para mim Tenho Uma mesa Para você Tenho Uma mesa Para a minha Família Tenho Uma mesa Para a minha Vida Sabe Se você For se olhar Para a sua Vida Hoje Eu quero Que você Faça uma Pergunta Para você Mesmo Você vai Avaliar Você vai Responder Para você Mesmo Você está Vivendo Tudo que Deus De fato Ele preparou Para você Quando você Olha para a sua Vida Você consegue Dizer Sim meu pai É exatamente Isso Esse aqui É o melhor De Deus Para a minha Vida O que você Está vivendo Na sua Casa Nas suas Finanças Na sua Vida Espiritual É tudo O que Deus Tem É o melhor De Deus Você pode Responder Isso Para você Mesmo E talvez Se a sua Resposta For Não Ainda não É tudo Isso Eu sei Que não É Um Deus Que pode Todas as Coisas Ele me Criou Para viver Isso Aqui Ele me Criou Para viver Desse Jeito Não Pastora Mas a minha Vida Está Uma Benção Está Tudo Nos Conformes E a sua Conexão Com o Pai E a sua Conexão Com a Mesa Como Vai Como Vai a sua Conexão E sabe O que É que Causa O que Traz Quando você Se conecta A mesa Cura Milagres Sinais De Deus Alegria Alegria Vocês 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 Se Entristecem Em saber Que O domingo É o dia De você Ir A casa Do pai Porque Você está Tão conectado Com ele Que você Tem Alegria Alegria Deus 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 Devolver A alegria Da salvação Para você Para muitos Talvez Para todos Ele Quer Devolver A alegria De você Poder ter Comunhão Com o pai De você Poder ter Comunhão Com ele Com aquele Que Deu a vida Com aquele Que não Está mais Longe Mas ele Está perto Daqueles Que o Buscam Ele Está perto Daqueles Que Buscam Ele Daqueles Que estão Escondidos Debaixo Do esconderijo Do altíssimo Ele Vai Descansar Não É naquele Que visita O esconderijo Do altíssimo É aquele Que habita No esconderijo Eu não posso Apenas visitar O esconderijo Por que? Porque os benefícios Não vão estar Liberados Para mim Pode ser Que caiam Mil ao meu lado E dez mil Em cima de mim Por que? Porque a Bíblia Garante que Aquele que está No esconderijo Vai cair Mil ao meu lado E dez mil À minha direita E eu estarei O que? Protegido Mas e quem Não está No esconderijo Esse pode Cair mil Dentro da sua Casa Irmãos Isso é Bíblico Eu não estou Inventando nada Você pode Ler na sua Bíblia Salmo 91 Ah eu estou Estou protegido Aquele que habita É aquele que habita Sabe Eu nem Nem está Aqui No Sabe Nem está escrito Que eu ia falar Sobre habitar No esconderijo Mas o que é Estar no esconderijo O que é Estar guardado Em Deus É você Poder dizer Pai O meu coração É teu Os meus olhos São teus Os meus pensamentos Eles são teus E quando eu digo isso Não significa que você Não vai ter uma vida normal Todos nós aqui Todos nós aqui Temos uma Temos uma vida Fora daqui Nós temos um trabalho Nós temos uma família Sabe Nós temos um ministério Nós temos Nossos afazeres Mas estar no esconderijo É você entender Que em meio a tantas Responsabilidades Em meio a tantas Coisas Você continua Glorificando ao Pai Em todas as suas Escolhas Você continua Conectado Com a mesa Sabe o que é A mesa A conexão Com a cruz Com o sangue Que nos traz Vida longa E uma vida Satisfeita Aí vem mais uma vez A pergunta Será que A vida que você vive Hoje Você pode dizer Eu estou satisfeito Eu estou satisfeito Era Essa vida Que Deus tem Para mim Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que esse é o melhor De Deus Para mim Você pode dizer Isso Será que você pode Sabe Encher A sua boca Para dizer Eu estou Vivendo O melhor De Deus Ou será que Talvez Para muitos Isso seja Um confronto Ah Senhor Eu ainda não cheguei No lugar Que o Senhor Quer que eu esteja Não é porque Merecemos Ontem O pastor Alex Falou isso Lá no aniversário Dele Ele disse Olha Mais ou menos Assim Eu não lembro Exatamente A formação Da frase Mas ele disse Que o que ele Estava vivendo Não era o que ele Merecia Mas Deus estava Fazendo ele viver Aquilo Não é porque Merecemos Até aqui O lugar onde Talvez não é Considerado ainda O melhor De Deus Mas ainda Assim A gente Não merecia Ele quis Te colocar Em algum lugar O que você tem Ele quis Que você tivesse A melhor coisa Que você pode É chegar Sabe Um ponto Da sua vida Que você vai dizer Eu nem sei Como isso Tudo aconteceu Na minha vida Mas foi Deus Foi Deus Que fez Foi Deus Que me deu Agora se você Talvez Aquela pessoa Ao contrário Que diz Não Foi eu Que conquistei Foi eu Que consegui É eu Que estou Trabalhando É eu Que estou Caminhando Infelizmente Você não está Desfrutando Dos benefícios Da cruz Desculpa Te dizer isso Mas é A verdade Eu posso Eu construí Quando você Põe o eu Na frente Você não está Desfrutando Dos benefícios Da cruz Você está Desfrutando Da sua força Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer algo Eu vou te dar Um conselho Você vai Cansar Um dia Sabe por que Que não é necessário Você cansar Por que Que não é necessário Você sofrer Para viver Algumas coisas Porque ele Ele já Sofreu Por que Que não é necessário Eu chorar Mais por causa De algumas coisas Porque ele Já chorou Lágrimas De sangue Por que Que não é necessário Mais Eu carregar A fardos pesados Porque ele Carregou a cruz Tudo que Ele fez Foi para que Ele trouxesse Algo para nós Foi para que Ele desse Algo para nós Foi para que Ele pagasse O preço Por nós Você não precisa Mais pagar Preços De Sofrimento Quando você Entende A mensagem Da cruz Quando você Entende Que a mesa É uma Conexão É uma Conexão Se você tiver Um caderno Anote É Conexão Outro ponto Comunhão Comunhão Sabe o que é Comunhão? É você Pensar Pensar Eu lembro Que Quando eu E o pastor A gente Começou a conversar Que cristão Ele não Namora Logo Ele primeiro Ora Depois Pede Namoro Assim O certo Seria ser Ora Noiva Casa E namora Namora Só no final Amém Esse deveria Ser o certo Que o namoro Verdadeiro É o que a gente Está vivendo Hoje É o que gera Frutos Amém A analista Alia Que ela tem Dois frutos É o que você Gerou com a sua Esposa É esse que é o namoro Santo É o que Frutifica Amém E quando a gente Começou a conversar Eu lembro Que Quando o pastor Disse Ah então Vamos orar Né Ele que pediu Para orar Primeiro Não foi amor Mas porque eu pedi Uma foto Com ele Antes Aí eu Mandei a foto Estava tudo certo Mas o que Que acontece Quando você Tem Comunhão Eu lembro De algumas Conversas Que eu e o pastor A gente teve Que foram decisivas Para que a gente Estivesse aqui Hoje Mas a Comunhão Ela faz o que A gente Pensar A comunhão Vai te levar A pensar Quando você Tem comunhão Com o pai Tudo que você Pensa O que você Pensa Você pensa Nele Você pensa Que vai agradar A ele Você pensa Que vai ser Importante Para ele E quando O pastor Me pediu Em namoro Que ele foi Lá em casa Falar com Minha mãe Com meu pai Estava tudo Certo Não Aconteceu Nenhum Tipo De contato A gente A gente Tinha comunhão Sem precisar Ultrapassar Nada O que aconteceu Depois de Oito Meses De conversa De namorando Aconteceu O primeiro Por que tu Rir? Eu gosto Para o Mael Na frente Que ele Corresponde A palavra Obrigada Mael Aconteceu O primeiro Beijo O que Que acontece Quando você Tem o primeiro Contato Eu fui dormir Nesse dia Pensando Ai meu Deus O missionário Era o missionário Que estava No campo O que Que você Faz Você Pensa A tuas Eu estou Falando aqui De um Exemplo Para que você Possa entender De uma forma Mais Descontraída Mas O teu Relacionamento E o teu Sabe As tuas Experiências Com Deus Você Vai Pensar Você Vai Pensar Depois Em como Deus Falou Com você Naquele Dia Você Vai Pensar Onde Você Tiver O Quão Vai Ser Importante Para você Fazer Isso E isso Para o Pai E Como Vai Ser Importante Você Agradar Deus Você Agradar Aquela Pessoa Com quem Você Está Tendo Uma Comunhão E Hoje Eu Quero Trazer Para Nós Que Quando Você Pegar O Suco O Pão Você Precisa Olhar E Você Precisa Pensar O que Que Eu Vou Comer Isso O que Que Isso Vai Me Trazer Quais São Os Benefícios Quando Eu Penso A Comunhão Ela Te Faz Pensar A Comunhão Te Faz Meditar Na Ceia Te Faz Meditar O que Meditar É Você Parar Você Ler Algo É Você Olhar Para O Pão E Você Lembrar Do Corpo E Você Lembrar Quando Jesus Estava Na Mesa Com Os Discípulos É Você Olhar Para O Pão E Você Lembrar Mesmo Que Você Não Digamos Ah Foi Do Jeito Que Estava Naquele Filme Foi Muito Pior Mas 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 Olhar Para O Pão E Você Lembrar Da 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 Crucificação Você Saber Que Préguos Foram Colocados Nas Mãos De Jesus Foram Colocados Nos Pés Em Sua Cabeça Aquela Coroa De Espinho Mas Tudo Isso Enquanto Isso Estava Acontecendo Uma Mesa Estava Sendo Preparada Para E é Por Isso Que Quando Nós Entendemos Essa Conexão Nós Podemos Viver A Palavra Que Diz Já Não Vivo Mais Eu Mas Cristo Vive Em Quando Você Come Do Pão Você Pode Dizer Cristo Vive Em Quando Você Coloca O Pão Na Sua Boca E Aquilo Entra No Seu Corpo Você Pode Dizer Cristo Vive Em Então Depois Que Você Diz Cristo Vive Em Você Pode Dizer A Saúde Vive Em Em A A Alegria Vive Em Em A Paz Vive Em Em A Presença Do Espírito Santo Vive Em Em O Que Tem Cristo Agora Vive Em 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 Os Benefícios Que Deus Tem Para Mim Agora Está Em Porque Eu Como Do Pão Eu Estou Nele Ele Em Em E Quando Você Pega O Suco Que Você Pensa Esse É O Sangue De Jesus Eu Aprendi Que Pelo Sangue Eu Fui Livre Por Causa Do Sangue Hoje Eu Sou Salvo Por Causa Do Sangue Eu Sou Livre Eu Sou Liberto Nós Nós Aprendemos Que Onde O Sangue De Jesus Está O Mal Ele Não Pode Cruzar Quando Você Tiver Com Alguma Enfermidade Sempre Ore O Sangue De Jesus Está Sobre Mim Quando Você Tiver Com Algum Problema Não Importa O Que Seja A Mesa Sempre Vai Ter A Resposta Para Tudo Que Precisamos E Não Importa O Tempo Que Talvez Você Comeu Do Pão E Beber O Do Vinho Sem Entender Mas O Que Importa É Que Se Você Entende Hoje Vai Estar Liberado Para Você Quando Você Entende O Que O Sangue Traz Ele Me Trouxe Vida Ele Me Trouxe Vida Deixa Eu Dizer Para Você A Vida Eterna Não Começa No Céu Começa Aqui A Vida Abundante Não É Só Quando Você Estiver Andando Nas Ruas De Ouro A Vida Abundante Começa Aqui Na Terra A Vida Abundante Não É Só Quando Todo O Sofrimento Da Terra Passar Quando Todas As Situações Passarem E Você Um Dia Estiver Na Eternidade A Vida Abundante Começa Aqui Sabe Um Outro Ponto Eu Falei Sobre Conexão Sobre Comunhão E Quando Nós Temos Essa Comunhão Nós Começamos A Ter Amadurecimento Na Nossa Vida O que Que Esse Amadurecimento Traz Esse Tipo De Entendimento A Vida Eterna É Pra Cá Eu Posso Viver Dias Do Céu Na Terra Eu Posso Viver Coisas Que O Céu Tem Eu Posso Viver Aqui Liberado Pra Mim De Forma Sobrenatural Amém Não importa o que os médicos tenham falado Não importa o que o seu patrão tenha falado Não importa o que alguém tenha te falado Quando você entende que Há uma conexão com a mesa Quando você tem essa conexão com ele Com o sangue de Jesus Com a mesa Com a ceia Que você come do pão Que você bebe Algo deve acontecer E tem que acontecer Quando você começa a entender isso Não é tão simples Pra muitas pessoas Vai continuar sendo O pão e o vinho Pra muitas pessoas Vai continuar sendo Algo simbólico Você sabe que Existem Algumas coisas Que impedem a gente De Desfrutar E de ir pra um próximo nível E uma dessas coisas É uma mentalidade Presa Presa A ensinamentos Passados A ensinamentos Que talvez um dia você ouviu Quando era criança Eu lembro que Quando eu era criança Eu ouvia que Pra eu tomar a ceia Eu tinha que me batizar E de fato Isso aconteceu comigo Eu tive que passar Pelo batismo E eu passei Pra eu poder tomar a ceia Eu tinha 12 anos Naquele tempo Esse era um ensinamento Em algumas igrejas Continua sendo Eu não tenho nada contra Hoje a nossa igreja Ela não Não é uma norma Não é uma doutrina Ah, você tem que se batizar Pra você tomar a ceia Existem pessoas Que não vai dar tempo De se batizar Existem pessoas Que talvez vão estar No leito de morte Precisando do pão E do vinho Da conexão Com a cruz Da conexão Com o corpo Com o sacrifício Não, você tem que se batizar Dá tempo Vamos marcar na agenda Você tá entendendo? Se você pode se batizar Você vai A Bíblia diz que A gente precisa O homem deve se islaminar Agora se você é batizado Mas você vive uma vida Completamente De pecado E longe do Senhor Não, eu sou batizado Mas Meu coração Está longe de Deus Você pode se examinar E ver se você pode Agora se naquele dia Você disser Olha Eu estou examinando Meu coração Eu me arrependo Eu quero voltar Pra Jesus Você pode comer do pão Você pode beber Você pode ter Você pode ter parte com Ele Você pode voltar A ter comunhão Com Ele Você tá entendendo? Então Existem coisas Que paralisam Eu e você De nós Temos essa comunhão E essa conexão Com a mesa Com a cruz Então Você começa a olhar Quando você olha Pra cruz Quando você olha Pra mesa Pra tudo que o Senhor Liberou pra nós Você pode olhar Pra lá Você pode olhar Pro nome de Jesus E ver Saúde Você olha Pro nome de Jesus E você vê Alegria Você olha Pro nome de Jesus E você vê Prosperidade Você olha Pro nome de Jesus E vê Cura Porque algumas pessoas Precisam de cura Mas outras Precisam de saúde Você talvez É aquele Não, eu não tenho nada Eu estou bem Então Que a saúde Ela esteja ainda mais Sobre a sua vida Mas se você é alguém Que precisa de cura Está lá Restauração Na família Está lá Está na mesa Prepara Uma mesa Aí o versículo 5 Só pra gente Concluir o Salmo 23 Salmo 23 Versículo 5 Preparas Uma mesa Na presença Dos meus Adversários A parte B Unge Unge A minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Unge A minha cabeça Com óleo Deixa eu dizer algo Pra você Todos nós Chegamos Na presença De Deus E nós carregávamos Um jugo Um fardo pesado Todos nós Que estamos aqui Talvez você Chegou na presença De Deus Eu não cheguei Na presença De Deus Digamos Ah Eu tinha Todo um passado Né Ah Eu precisava De uma restauração Na minha No meu Não Eu cresci Na igreja Mas eu carregava O fardo pesado Do orgulho Eu carregava O fardo pesado Do temperamento Eu carregava O fardo pesado De que esse É o meu jeito Eu carregava Esses fardos O fardo pesado De querer pisar Nas pessoas De querer Que as pessoas Fossem Como eu queria De querer Que as pessoas Fossem Talvez como eu fosse Eu carregava Esses fardos Todos nós Chegamos De alguma forma Na presença De Deus Carregando Fardos Pesados E eu digo Que ainda existem Pessoas Que continuam Carregando Sabe aquela peça Que a gente vê Entrega Todos os fardos Mas tem um Aqui dentro Guardado Não Eu entrego Está aqui Jesus Pode levar Os fardos Mas tem um Guardado Aqui dentro Que é difícil De entregar A Bíblia diz Em Mateus Capítulo 11 Vinde a mim Todos que está Estas cansados E oprimidos E eu vos Aliviarei Tomai sobre Vós O meu jugo Olha o que Jesus Faz Venham a mim Deixa eu tirar Esses fardos Pesados Deixa eu tirar Esse jugo O que é o jugo? É o que faz Dois bois Andar juntos Aquele negócio Que põe Pra eles Andarem Juntos Jesus Tira O jugo Que Satanás Havia colocado Em nós Porque Antes de Cristo Existia um jugo Do diabo Como é o jugo? É o que fazia A gente andar Governado Por ele O jugo Estava sobre mim E você Estava sobre a minha vida Estava sobre a sua vida Fazia a gente Caminhar Governado Pelo diabo Aí o que é que Jesus faz? Ele quebra o jugo Ele não só tira Ele quebra Aí Jesus olha E ele diz Eu não quero que meu filho Fique vazio Gente, isso é tão forte Hoje quando eu estava Falando essa palavra Eu disse Meu Deus Às vezes a gente Permite Jesus tirar O jugo E os fardos E quando ele vem Nos entregar O jugo dele Não Eu não quero E sem a gente saber A gente volta Pro jugo do diabo Então Jesus Ele tira O jugo Que é pesado O jugo Que Satanás Colocou E ele diz Agora Tome o meu Eu não Eu não quero Eu não quero você vazio Eu não quero que você Apenas Viva uma vida Aparentemente Bem Não Eu aceitei Jesus Eu estou Caminhando Tá tudo certo A minha vida Tá indo Tudo ok Jesus olha E diz Olha agora Toma o meu jugo E aprendei de mim O que Jesus faz Ele pega o jugo E agora Não mais O jugo de Satanás Mas o dele Vamos comigo Você vai aprender A ser manso E humilde Vamos comigo Agora você vai Aprender comigo E o que eu tenho Pra você O que eu tenho Pra te ensinar Porque você pode Viver uma vida Sobrenatural Aqui na terra Tome o meu jugo Que é Suave Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Porque O meu jugo É suave E o meu fardo É leve Gente Ele diz Tudo que tinha Pra sofrer Tudo que tinha Pra chorar Eu já chorei Eu já fiz Por você A transformação Da tua casa Eu já tenho Tá aqui O jugo De Satanás É Bora Corre Vai Alcança Vamos Tem que fazer Arvo Vambora Assim não vai dar Vamos lá Sofre Desgraça Crente Nasceu Foi pra sofrer Mesmo Né Não Vida de crente Não é fácil Esse é o jugo Do diabo O jugo Do diabo É pesado Se Você Como filho De Deus Você tá Considerando A sua vida Pesada Hoje Ele te faz Um convite Venha Porque o meu Não é pesado Venha Porque o meu É leve Venha Pra mesa Porque o meu O que eu tenho O que eu tenho Pra você Tá tudo pronto Tá preparado Mas uma coisa É necessária É que você Vá Até ele Satanás Ele não te chama Pra vir Até ele Pra lançar O jugo Ele vai Até você Aonde você Tá Aonde A pessoa Está Existem Pessoas Dentro Da igreja Que Satanás Ele tem Lançado Jugos E fardos Pesados Que não é necessário Você carregar Se existem Mágoas Em teu coração Se existem Ressentimentos Se existem Feridas Esses são Os fardos Pesados Que Satanás Lançou E hoje Você precisa Ouvir o convite De Jesus Dizendo Venham a mim Venham a mim Todos que estão Cansados Todos que estão Oprimidos Sabe o que é Alguém oprimido É alguém Que escuta Escuta É alguém Que não pode Falar É alguém Que guarda Algo Que está ali Me perturbando É alguém Que não tem Opinião É alguém Que não pode Tomar Decisões Que Jesus Ele Oferece Para mim Para você Agora O governo Dele O governo Dele Ele Tira Do diabo Ele diz Olha Agora eu te dou O meu Você não pode Ficar sem Um governo Na sua vida Você não pode Ficar Não existe Alguém Que Ah não Eu nem sou Do diabo E nem sou De Deus Você sempre Será governado Por algo Na sua vida Você sempre Vai estar sendo Governado Por alguém E o que Jesus Te convida É Eu quero Te ensinar Eu quero Te ensinar Eu quero Te dar O que tem Na minha Casa Toda casa Tem uma mesa E essa Mesa De Jesus Ela pode Estar lá Na sua Casa Essa mesa De Jesus Ela pode Estar lá No teu Casamento Essa mesa De Jesus Pode estar Lá Nas tuas Finanças E você Pode Desfrutar De tudo Que o Pai Ele deu Quando ele Entregou O seu Filho Ele não Estava Apenas Entregando O Filho Porque No filho Havia Tudo Que nós Precisávamos Porque No filho Havia A salvação Que a gente Precisava Ainda Que a gente Não merecesse Nada Ainda Ainda Que a gente Errasse Porque Deus Sabia Que a gente Ia errar Um dia Deus Sabia Que a gente Ia pecar Deus Sabia Que um dia A gente Ia se Desviar E ainda Assim Ele escolheu Nos amar É por isso Que a Bíblia Diz Que Antes De nós Amarmos Ele Ele nos Amou Primeiro Porque O amor De Deus Ele é Incomparável O amor De Deus Ele Ultrapassa Qualquer Barreira Ele escolheu Amar Você Sabe O que vai Fazer Você Permanecer Com a Alegria Da Salvação É você Entender Todos os Dias Que É por Ele Sabe Por que Porque O que Ele fez Na cruz Foi por Você Então Quando você Deixa de Fazer Por Ele Você Não Corresponde A esse Amor Quando Você Deixa de Fazer Por Ele De Amar As Pessoas Por Causa Dele Quando Você Deixa De Se Importar Com As Pessoas Por Causa Dele Quando Você Deixa De Ir A Igreja Por Causa Dele Você Não Corresponde A esse Amor Você Tem A oportunidade De Corresponder Ao amor Do Pai A Bíblia Diz Em Mateus Capítulo 26 Que Enquanto Comiam Jesus Tomou Pão E Abençoando Partiu E Deu A seus Discípulos E Disse Tomai Comei Isso Ao meu Corpo E Tomando O Cálice Dando Graças Deu Dizendo Bebei Dele Porque Isto É O meu Sangue O Sangue Do Novo Testamento Que É Derramado Por Muitos Para Remissão Dos Pecados Diga Comigo O Pão É Abençoado Amém A Bíblia Diz Que Jesus Pegou O Pão E Ele Abençoou Todos Os Alimentos Que Tem Na Mesa Tudo Que Você Pode Desfrutar Da Comunhão Com Pai É Abençoado É Abençoado Então Quando Você Sabe Come Do Pão Quando Você Come Desse Alimento Sobrenatural Quando Você Come Dessa Refeição De Milagres É Isso Que Você Vai Viver É Isso Que Você Vai Então Sabe Quando Você Come Do Pão Você Tem A glória De Deus Quando Você Come Desse Alimento Que É O pão E O vinho Você Tem A força Você Come Da Alegria Você Come Da Salvação Do Poder Do Poder Você Recebe Poder A sua Vida Nunca Mais Precisa Ser A Mesma A Sua História Nunca Mais Precisa Ser A Mesma Porque Quando Você Come Dele Ele Diz Olha Agora Já Não Vivo Eu Mas Cristo Vive Em Mim E Não É Tarde Para Você Viver Isso Não É Tarde Para Você Viver Isso Sabe Você Está Prestes A Vir A Mesa Você Está Sabe Nós Vamos Nos Levantar E Você Vai Pegar O Pão E O Suco E Como Você Vai Reagir Diante De Um Poder Tão Sobrenatural O Que Você Pode Fazer O Que Você Pode Sabe De Que Forma Você Pode Reagir Diante De Uma Mesa Sobrenatural Diante De Muitas Mesas Existem Pessoas Que Querem Ser Os Primeiros A Pegar Que Eles Correm Para Alcançar Mas Sabe Hoje Se Se Alegre Porque Você Vai Estar Indo Diretamente A Mesa Do Milagre Quando Eu falo De Milagre Eu Estou Falando Talvez Um Milagre Na Sua Vida Espiritual Na Sua Vida Familiar Talvez Na Sua Própria Saúde Talvez Um Pecado Que Você Precisa Vencer Uma Situação Que Você Precisa Resolver Lembre A Mesa Tem A Resposta Para Tudo A Mesa Tem A Resposta Para Todas As Perguntas Que Estão Aí Dentro Para Toda E Qualquer Situação Aleluia Amém Irmãos Faça Algo Mova Suas Pernas Dê Uma Balançada Nas Suas Pernas Aí Balance Você Tem Motivos Para Adorar Ele Você Tem Motivos Para Celebrar Porque A Mesa Está Posta Uma Mesa Foi Preparada Para Mim Na Presença Dos Meus Inimigos Diante Dessa Mesa Todos Os Inimigos Eles Não Vão Ter Nada Para Fazer Quando Você Come Do Pão E Do Suco Todos Os Inimigos Quando Eu falo De inimigo Eu não Estou Falando De Pessoas Físicas Eu estou Falando Que Tudo Aquilo Que Satanás Ele Tramou Para Sua Vida Não Prosperará Não Prosperará Amém Vamos Ficar De pé Aleluia Eu quero Convidar Você Que Há muito Tempo Perdeu O sorriso E Talvez Há umas Duas Semanas Talvez Há um Mês Atrás Você Estava Sorrindo Mais Você Estava Se Alegrando Mais Pegue Sua Alegria De Volta Pegue Alegria De Volta Pegue Alegria De Volta Talvez Você Que Há um Mês Atrás Há Dois Mês Atrás Você Estava Cheio Do Espírito Você Estava Orando Em Outras Línguas Você Estava Adorando Ao Senhor Com Intensidade Pegue Alegria De Volta Pegue Alegria De Volta Sabe Se Você É Aquela Pessoa Que Estava Carregando Fardos Pesados Venha Venha Pra Cá Jesus Te Faz Um Convite Venham A Mim Todos Vós Que Estais Cansados Venham A Mim Não Deixe Pra Fazer Isso Outro Dia Não Deixe Pra Fazer Isso Em Outra Situação Venham A Mim Venham A Mim Jesus Faz Um Convite Pra Que Você Se A Chegue A Ele A Mesa Está Preparada Hoje É Noite De Alegria Hoje É Noite De Alegria É Noite De Celebrar É Noite De Celebrar O Que Jesus Conquistou Na Cruz É Noite De Celebrar O Que Jesus Liberou Pra Mim Pra Você É Noite De Celebrar Sabe A cura Que Já Está Sobre A Sua Vida É Noite De Celebrar Porque Você Está Prestes A Comer Do Alimento De Milagres Você Está Prestes A Fazer Uma Refeição Sobrenatural Você Está Prestes A Ir Direção A Melhor Mesa Que Já Existiu Você Está Prestes A Ir Para O Lugar Que Pode Mudar A Sua Vida A Partir De Hoje Sabe Você Está Prestes Libere Liberte De Todos Os Pensamentos Que Talvez Prenderam Você Por Esses Anos Liberte Se Agora Abra Mão Venha Até Jesus Venha Até Jesus E Diga Senhor Eu Preciso Estar Na Mesa Eu Preciso Estar Na Mesa Com O Senhor Talvez o que você precisa hoje Não é cantar O que você precisa é fazer uma oração de entrega Você não precisa cuidar do que é seu Ele já cuidou de tudo Tudo o que você precisa é entregar ao Senhor O controle da sua vida totalmente Será que um dia eu poderia ser suficiente Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos Eu descobri A extensão do teu amor Sem papos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri Que estou aceito por ti Carrego o nome da família Carrego o nome da família Aleluia A tua mesa pura Enquanto você escuta essa canção Coloque todos os seus fardos diante do Senhor Se você precisa chorar Se você precisa chorar Se você precisa entregar A tua mesa cura Faça isso hoje Se você precisa se arrepender Na mesa tem um lugar pra mim Na mesa tem perdão Na mesa cura Tua mesa cura Você é perdoado Tem um lugar pra mim Os meus esforços Os meus esforços Não compram Deus Os meus esforços Não te compram Eu só te conheci Quando aprendi a levantar Não é o que você pode fazer pra Ele Não é o que você pode fazer É o que Ele já fez Meus esforços não te compram Eu só te conheci Quando aprendi a desnudar Em casa, na mesa Em meio aos meus irmãos Eu descobri A extensão do teu amor Sem palmos Ou aplausos Longe das multidões Eu descobri E só aceito por ti Carrego o nome da família Aleluia! Carrego o nome da família O Senhor é tudo o que precisamos, Pai Carrego o nome da família Carrego o nome da família Declare bem forte Receba a alegria de volta Receba a alegria de volta Receba a alegria de novo A alegria da salvação A alegria da salvação de novo Receba a alegria da salvação Receba de novo Pegue Pegue a alegria Mova-se 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 nesse lugar Receba a alegria novamente Receba a alegria da salvação Pegue a alegria de novo Pegue de volta Pegue de volta Pegue de volta Pegue de volta A alegria Pegue de volta Os meus desfaltos Os meus desfaltos não compram Deus Os meus desfaltos não te compram Eu só te conheci Quando aprendi a desfrutar Tua mesa pura Tua mesa pura Tua mesa pura Tua mesa pura Que tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Tua mesa pura Pega de volta Tua mesa pura Tua mesa pura Que tem vinho e pão Pega de volta Tem um lugar pra mim Reage a palavra Sabe quando alguém precisa reagir Quando alguém chega sem sinais vitais Quando alguém chega sem fim De algum lugar no hospital Alguém que precisa novamente Ser reagido Sabe alguém que precisa novamente de vida Ah meu Deus O Senhor ele é Ele é esse médico que traz a vida de novo Ainda que esteja morto Ainda que esteja morto Viverá Ainda que esteja morto Viverá Sabe Se você poder olhar pra essa noite Isso é tudo que Deus tem pra você Isso é tudo que Deus tem pra você Isso não é tudo O que Deus tem é muito mais O que Deus tem pra minha vida Pra sua vida É muito mais do que aquilo que podemos imaginar Recebe de novo a vida Reaja Reaja aquilo que Deus te entregou Em nome de Jesus Oh meu Pai Oh meu Pai Existem pessoas aqui que precisam Que precisam Ah meu Pai Existem pessoas aqui Que precisam ser animados de volta Existem pessoas aqui Que precisam ser colocados na sala Pra ser reanimados de novo Receba novamente Pegue Corra de encontro Alegria novamente Pra que você viva Pra que você viva De forma Sobrenatural Espírito Santo Ele quer reanimar Algumas pessoas aqui Nós vamos contar Nós vamos contar De um até três Você vai ter uma oportunidade Pra reagir Como nunca antes Se você precisa pular Existem coisas Que você vai precisar fazer Pra que você libere Os fardos pesados Pra que você jogue Os fardos no chão Pra que você lance Sobre ele Todos os fardos pesados Não carregue Esses fardos E assim como Eles estavam rodeando Aquele muro Com barulho de tambores Com instrumentos Os ministros cantando O som tocando E a Bíblia diz Que quando eles Deram aquela última volta As muralhas caíram Sabe o que o Senhor Ele traz agora Ele me mostra O Espírito Santo É que quando nós chegarmos No três Não, mas vamos contar De um até sete Quando nós chegarmos No sétimo Você vai dar O grito da vitória Você vai dar O pulo da vitória Você vai correr Se for preciso Não é pelo que você sente É pelo que você quer Pra sua vida É o que você deseja Pra sua vida É o que você quer Prepare-se Prepare-se Você que está de sandália Tire suas sandálias Prepare-se Os homens Não fiquem tão perto Das mulheres Vocês vão dar O pulo da vitória Da vida de vocês Sabe mulher de Deus Você vai dar O pulo Da vitória Da salvação Da tua casa Você vai dar O grito Da vitória Da tua casa É aquela porta Que vai estar Se abrindo Faça o que for Preciso Hoje Tome uma decisão Hoje De romper Oh meu pai Cheira Balabaxê Carabalabaz Prepare-se Comece a mover As suas pernas Comece a mover As suas pernas Comece a mover As suas pernas Comece a balançar Comece a balançar Os seus braços Comece a dizer Senhor É hoje Eu vou dar O grito Da vitória Eu vou dar O salto Da vitória Você não vai se contentar Com o Você vai dar Fários Porque você é livre A enfermidade Não vai mais Parar você A enfermidade Não vai mais Parar você Nada além do sangue É pelo sangue Nada além do sangue Nós vamos contar Você que nunca mais Falou em outras línguas Você vai começar a falar Você vai dar o grito Ah meu Deus Você vai dar o grito Você vai liberar os fardos Nada além do sangue Nada além do sangue Conte comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Prepare-se As muralhas vão ao chão Sete Dê o grito Da vitória Chega Caramba É da vitória Chega Eu 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 O grito da vitória. Eu sou o Ilê, nada além do sangue de Jesus. Eu estou vivendo todos os benefícios da cruz. Eu estou vivendo todos os benefícios da mesa. Eu sou o Ilê, nada além do sangue de Jesus. Oh meu Deus, diga eu sou. Eu sou o Ilê, eu sou o Ilê, eu sou o Ilê. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Flávia dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou o Ilê, eu sou o Ilê, eu sou o Ilê. Eu sou o Ilê, eu sou o Ilê, eu sou o Ilê. Se você não conseguiu gritar, você pode fazer isso ainda. Não é tarde. Se você precisa vir ao altar, entregar a sua vida por completo ao Senhor. Sabe, você que já entregou a sua vida a Jesus, você pode ficar no seu lugar. Mas você que não estava carregando o jugo de Jesus, sendo governado por Ele. Mas que precisa de um encontro mesmo. Ele está aqui, a tua espera. Ele está aqui, a tua espera. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Algo mais que a neve. Ah, meu Deus. Algo mais que a neve. É assim, é isso que o perdão faz. E nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia! Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia! E agora, sem você conversar com ninguém. Você vai vir por aqui, por esse lado. Pra você pegar o pão e o suco. Você pode fazer a fila aqui. Algo mais que a neve. Sabe, evite. Não fale com ninguém. Faça essa declaração. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Faça essa declaração. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve. Aleluia! Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia! 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 A morte não pode me vencer. Ele vive e sai. Ele vive e sai. A morte não pode me vencer. Ele vive e sai. 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 Aleluia! Senhor! Senhor! Ele vive e sai. Senhor! Ele vive e sai. Ele vive e sai. Ele vive e sai. O céu te adora, o clama a tua glória, Deus ressuscita, te vive e está. Declare bem forte! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estar. Aleluia, amém! Eu quero convidar você, você trocar o cálice com essa pessoa que está do seu lado. Talvez com aquela pessoa que você precisa pedir perdão. Troque com ela. Sabe quando você trocar, diga meu irmão, eu preciso de você. Quando você trocar com essa pessoa o suco. Diga pra ele, nós somos irmãos. Aleluia, Pai, é nesse lugar que nós descobrimos que somos aceitos pelo Senhor. É nesse lugar, meu Deus, que reconhecemos ainda mais que somos amados por Ti. E nós te louvamos, Pai, por teu infinito amor. Porque o Senhor nos alcançou, nos trouxe vida. E vida em abundância, Pai. Eu quero convidar você a olhar pro pão. Lembra, medite um pouco sobre o pão. Lembre do corpo de Jesus. Que estava sendo crucificado e levando sobre ele. Todas as nossas dores e enfermidades. Nós somos curados por causa do corpo de Jesus. Nós somos livres porque ele entregou o seu corpo. Sabe, enquanto você olha pro pão, você pode fazer uma oração. Você pode pensar no sacrifício de Jesus. O seu corpo na cruz. A entrega tão profunda. A maior entrega que já existiu. Ah, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos encontrar. Obrigado por nos amar quando ninguém mais amava. Obrigado. Obrigado por nos chamar de filhos. E por causa do corpo. Por causa do teu corpo na cruz. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida completa, Pai. Você pode olhar agora pro suco. Que representa o sangue. Enquanto Jesus, ele... Ele foi colocado naquela cruz. O seu sangue. Ele foi... Ele foi sendo derramado naquele lugar. Por causa do sangue. Eu e você podemos desfrutar. Você pode olhar pro suco e pensar. Meditar um pouco sobre o sangue. Você pode aproveitar esse momento pra agradecer. E Jesus disse, eu dou a minha vida. Quando eu olho pro suco, representando o sangue. Quando nós olhamos pros elementos, pro alimento do milagre. Existe um milagre na ceia. Não é apenas algo simbólico. Não é apenas algo simbólico. E a Bíblia diz que, enquanto comiam Jesus, ele pegou o pão. E ele abençoou. E ele abençoou. E ele partiu e deu aos discípulos. Ele deu a vida a eles. E disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo. E tomando também o cálice, dando graças. Deus dizendo, bebei dele, todos. Olha que interessante. Ele diz, todos vocês bebam. Porque isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Sabe, nós aprendemos que a aliança... Não é como um acordo. Jesus não fez um acordo. Eu vou amar você pra que você me ame. Esse é o sangue da nova aliança. Da nova vida que ele tem. A partir daqui, o sangue nos dá uma nova vida. Que é derramado por muitos. Para a remissão dos pecados. Nesse momento, pai. Nós te louvamos. Porque o Senhor deu a vida a nós. E hoje nós podemos ter parte contigo. Hoje nós podemos dizer que... O Senhor está em nós. Hoje eu posso dizer que eu sou teu e tu és meu. E assim nós declaramos, pai. Que nesse lugar, como igreja do Senhor. Nós aguardamos a tua volta. E nós estaremos aqui, pai. Em conexão com a mesa até que o Senhor venha. Em conexão com a mesa até que o Senhor venha. Sabe quando você comer desse pão. Você pode ser curado dessa enfermidade. Quando você beber do suco. Você pode ser livre de todos os fardos. Você pode ser livre de tudo que te aprisionava. Em nome de Jesus. Sabe quando você comer do pão e beber do suco. Celebre. Continue dando o grito da vitória. Não acabou. Aleluia. Beba do pão. Coma do pão e beba. Beba do suco. O sangue de Jesus. Da nova aliança. Um novo tempo de Deus para a sua vida. Para a sua casa. Para a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pai. Aleluia. Aleluia. Ele vive. Posso crer no amor. Porque ele vive. Aleluia. Eu creio em tuas promessas. Eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Deus. Aleluia! Vamos! Eu creio em tuas promessas que Ele vive. Ah, meu Deus, eu quero tanto pular, Pai. Posso crer no ar. Ah, meu Deus, eu quero tanto pular, Pai. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu me deixarei. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Amém? Glória a Deus! Uh! Aleluia! Amém? 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 Amém, quarta-feira nós temos o nosso culto. Amém? Você vem pra cá com animação total. Amém? Porque você foi reanimado hoje Amém? Você foi reanimado Sabe aquelas pessoas que chegam sem vida Precisa daquele choque Né? E se você ainda precisa de mais choque Né? Na sua vida, em alguma área da sua vida Pra você reanimar, pra você viver Você precisa procurar ajuda Amém? Procure um dos nossos obreiros Ou você pode vir com a gente Né? Porque eu aprendi que soldado Não vence guerra sozinho Ele precisa de um De alguém pra lhe ajudar Precisa de uma equipe Amém? Nós estamos aqui pra vencer juntos Amém? Glória a Deus Quarta-feira, nosso culto Que inclusive Que inclusive é isso que eu ia falar Que inclusive é o Dia Internacional das Mulheres Amém? E esse dia Com certeza os homens estão preparando Alguma coisa Pra quarta-feira Será? Então nada Eles estão preocupados É com os homens do retiro Estão certo Nós vamos se preocupar Com as mulheres do retiro também Amém mulheres? Glória a Deus Tem um bolo Amém? Quarta-feira nós estaremos aqui Vamos ver o que que aguarda aí Não sei, né? Pode vir coisa boa Quarta-feira aí No sentido aí E pras mulheres Amém? Mas não esperem Não criem expectativas Não fiquem Ai meu Deus Ai café Não teve nenhuma decoração rosa Nem nada Poxa Ega Nem pensaram Lá na sua casa Você vai ser homenageada Com certeza Deixa eu ver Quarta-feira É Três, quatro, cinco, seis Sete dias Arrancou o dente Já tá bom Já dá pra fazer um café Um negócio bom Amém? Eu tava contando três dias Irmão O dentista disse Olha, três dias Você vai Absoluto Aí ele disse Você quer atestado? Ele disse que ia pegar o atestado Pra mim Que era pra ele ter um atestado em casa Amém? Mas Vamos mesmo assim Permanecer animados Amém? Com relação àquilo que Deus tá fazendo Amém? E Sexta-feira É o grande dia Amém? Sexta-feira Os homens de Deus Vão estar indo Meu Deus Já tô imaginando Como é que vai ser domingo aqui Meu pai Ai meu Deus Vai ser forte Amém? E as mulheres de Deus Aí Nós vamos Gente Nada vai superar Nossa espera Desses homens aqui Vamos arrebentar Esse lugar Meu Deus Vai ser forte Amém? Vai ser em nome de Jesus Todos os homens que forem Né? Nós vamos ter bons resultados E bons frutos Amém? E dia 17 Ela não tava atenta Volta Volta Então gente Vai ser um abenço Retiro dos homens Tá? Amém? E dia 17 Retiro das mulheres Meu Deus A mãe da Mara já vai ficar Que eu ouvi dizer A senhora vai e volta Vai fazer a inscrição dela A gente traga o amado dela Pra ele participar dos homens E ela vem cuidar as mulheres Amém? Amém? E dia 14 Terça-feira Sem setas a terça Na outra Nosso culto de mulheres Amém? A gente pode fazer algo Na verdade já tá sendo tudo preparado Amém? Dia 14 Tem uma linda festa também Pra as mulheres Amém? Glória a Deus Vão ficar de pé igreja Nós temos aqui uma convidada A Bruna Amém? E vamos lá Vai dar tudo certo agora Nosso coral No 3, hein? 1 2 3 Seja bem-vinda E volte sempre E volte sempre Traga Amém? 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 Gente, eu nunca fui numa igreja Pra eles falarem assim Mas acho que a gente fica com vergonha, né? Ela ficou assim Mas essa é a alegria da igreja De poder receber Amém? Todas as pessoas que chegam aqui Amém? Todas as pessoas que Entram aqui A Isabela Já tô com saudade da Isabela Vai embora Amém? Eu sempre digo pra ela Tu já é de casa Amém? E todas as pessoas que entram aqui Que chegam aqui São muito bem-vindas E a gente ama muito a vida de vocês Amém? Quero chamar aqui O irmão Cláudio E o Maiel Vem cá, Maiel E a irmã Sirlete Olha a outra querendo nascer antes do tempo Meu irmão tem aniversário não é agora não Do irmão Cláudio é hoje Trinta anos Do Maiel foi ontem Da irmã Sirlete foi Quarta-feira Sexta Não tava aqui Mas hoje tá aqui pra receber A bênção Amém? E vocês fazem parte da nossa família Hoje dá pra ter feito um bolão grande, né? Vai, Maudilene Pegar lá Na hora que eu tiver orando A senhora traz Amém? Então estenda as suas mãos pra cá Amém? No final você pode falar com os irmãos Pode falar com nossos convidados Amém? Então estenda as suas mãos pra cá Meu Deus, muito obrigado, Pai Pela vida, meu Deus Cada dia, meu Pai Nós podemos provar, meu Pai Que o Senhor é bom Em todo o tempo Meu Deus, nós oramos pela vida do irmão Cláudio Do Mael, da irmã Sirlete Pra que muitos e muitos anos de vida Cheios de saúde Meu Pai Cheios de Daquilo que o Senhor tem pra vida deles Meu Pai Em nome de Jesus Que em toda a sua caminhada Com o Senhor Eles possam permanecer Firmes Cheios de alegria, meu Pai Que se por algum momento Meu Deus, a tristeza bater Que eles possam lembrar Que o Senhor é o nosso socorro Que o Senhor é a nossa alegria Meu Pai Meu Deus, assim nós oramos E abençoamos os Teus filhos Meu Deus, eles já são prósperos Eles já são abençoados Meu Deus, eles já vivem, meu Deus Debaixo, meu Pai Da proteção do Senhor Meu Deus, e nós oramos, Pai Pra que em tudo que eles fizerem Eles possam dar certo Em nome de Jesus Assim nós oramos E glorificamos ao Senhor Pela vida deles Em nome de Jesus Amém Parabéns Nessa data Tá chorando? Amém Muitos anos Dê vida Uhul Aplauda o Senhor Amém Maia chorando Amém Os irmãos estão abençoados Se você ainda quer aceitar Jesus Vem aqui na frente correndo Nós vamos orar por você Amém Amém